E um apresentador de televisão, Ratinho, resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre a cantora Anitta. Cantora? Que cantora? Ela não canta nada? É verdade, pede pano, você tem razão. Mas podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News, que diz o seguinte Ratinho critica Anitta e diz que a vida íntima da artista é nojenta. A apresentador se indignou com declarações da cantora sobre dançarino do clipe Envolver. Aí diz mais Em conversa no quadro Mesa do Ratinho, na quarta-feira 17, o apresentador do programa não escondeu sua indignação com a cantora Anitta após descobrir qual foi o critério utilizado por ela para escolher o modelo que atuaria ao seu lado no clipe Envolver. Recentemente, a cantora revelou que convidou o dançarino marroquino de 27 anos, Ayob Mutanda, para o trabalho por ter interesse sexual nele. Estava navegando no TikTok um dia e vi um negócio que era de outro nível. Eu disse, abre aspas, ok, vou tentar transar com ele, fecha aspas. Sempre que eu quero transar com alguém, eu chamo para um vídeo. Declarou ela nas redes sociais. Ao tomar conhecimento do caso, Ratinho não hesitou em disparar críticas à cantora. Você não acha que Anitta está passando os limites? Está achando que pode tudo. Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também. Assinalou. Ratinho ainda comentou sobre a tatuagem que a famosa fez em sua região íntima. As coisas que essa moça fala foi fazer uma tatuagem lá no furico. Achar que aquilo é bonito, que é isso. Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso. Acrescentou. Isso, 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 isso. Aí ele fala na reportagem também que o Ratinho ainda concordou com a parcela dos internautas que vê na fala da Anitta sobre Mutanda um possível caso de assédio. Nos últimos dias, usuários das redes sociais acusaram a famosa de hipersexualizar o dançarino e apontaram que a fala dela foi preferida em espanhol, em idioma em que o modelo não tem influência. Só que a Anitta respondeu, como podemos ver aqui no site Notícias da TV. Detonada por Ratinho, a Anitta debocha de críticas à vida sexual e tatuagem íntima. Ela disse o seguinte, como podemos ver aqui neste print. Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV. É, pessoal, parece que o clima esquentou entre a Anitta e o Ratinho. Mas é você que assiste o vídeo. Com quem que você concorda? Com a Anitta ou com o Ratinho? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz o que eu pede pano disse. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço. Acabou.